E aí pessoal, beleza? Depois de muitos tempos estou aqui em frente à entrada do túnel de Taguatinga sentido EPTG Isso aqui para você, é um serejo Eles estão dando continuidade aqui na árvore Para melhorar Aqui é a parte da rampa Do BRT E do outro lado, a entrada do túnel em sentido Taguatinga Mostrando aí todos os detalhes Estou no correria muito grande, por isso que é ausente aí dos vídeos Já vai deixando seu like, se inscreva no canal Então O BRT que vai no sentido aqui Vamos ver Agora vou mostrar aqui para o outro ângulo Eu acho que hoje eu não estava a fim de vir não, viu? Eu ia dar uma falta de coragem Mas Eu venho aqui criar conteúdo para vocês e deixá-los informados Isso daqui não é minha profissão, já tenho uma profissão Isso daqui é um hobby Mas que eu faço com o maior prazer Faço por gostar Faço por gostar Ali a feira dos importados A espessura do concreto Aqui não parece, mas é frio A espessura ali do concreto E o desvio E o desvio Vou fazer o vídeo ali no Boulevard também Será que é para cima? É isso aí pessoal Deixe o like, se inscreva no canal Compartilhe o vídeo Fui Fui